No Vale do Mocuri, um rapaz de 20 anos, ele foi covardemente agredido a pauladas no meio da rua, junto ao Flotone. Imagens aí da covardia, né? Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Quem vai contar pra gente essa barbárie? Ô Miguel, eu não consigo resposta pra onde o ser humano vai parar com essa agressividade. Também não quero te fazer essa pergunta, não. É só um desabafo. Você tem a informação? Pois bem, Nico, de acordo com a polícia militar, Gabriel Pereira da Silva foi morto a golpes de pauladas no bairro Grão Pará, em Teófilo Otone. A polícia ainda informou que ele morava na zona rural da cidade. Ainda de acordo com os primeiros levantamentos, quatro pessoas suspeitas de envolvimento no caso estão sendo procuradas. Inclusive, um vídeo registrado por uma pessoa circula nas redes sociais e mostra o momento em que a pessoa é agredida, em que a vítima é agredida. Só que mostra apenas uma pessoa, um dos suspeitos, agredindo Gabriel. Porque quando a polícia chegou, os outros envolvidos já haviam fugido do local. A polícia militar ainda trabalha com a linha de investigação. Quer saber o porquê nessas quatro pessoas suspeitas fizeram isso com um jovem de 20 anos. A gente vai convidar o tenente da polícia militar, o Gildásio Ferreira Santiago, que tem outros detalhes sobre este crime. A polícia militar foi acionada dando conta que o indivíduo havia sido agredido por quatro indivíduos, indivíduos que chegaram em duas motocicletas. E começaram, iniciaram a agressão, essa vítima, utilizando um pedaço de madeira. E assim que uma pessoa de um estabelecimento comercial próximo ao local começou a visualizar a ação e até mesmo filmar, esses indivíduos cessaram a agressão, montaram as suas motocicletas e invadiram do local. O indivíduo ficou ao solo devido ao espancamento, devido às agressões em sua face, foi de imediato socorrido pelo SAMU e levado ao hospital. A polícia militar, de imediato, já procurou levantar informações com testemunhas, pessoas que estavam no local, bem como com as filmagens, as filmagens que foram feitas. A nossa equipe de inteligência já está levantando possíveis autores para poder identificar e prender esses indivíduos. Foi verificado que essa vítima tem passagem, tem ocorrência, são dois registros por ameaça. Não podemos, no primeiro momento, afirmar que foi em decorrência desse fato, mas essa vítima tem sim uma passagem por ameaça. A vítima é da zona rural aqui de Teoflotone, fazenda Boa Vista, que consta no sistema. Não sabemos ao certo se ela está residindo nesse local, mas a princípio é a informação que essa vítima seria da zona rural de Teoflotone. Além das primeiras imagens que foram levantadas, também estão sendo levantadas imagens de estabelecimentos comerciais próximos ao local para poder melhor identificar os autores ou até mesmo através das placas dos veículos. Pois bem, Nico, está aí, portanto, a participação do tenente da polícia militar. Os trabalhos continuam. O crime foi recente, foi na madrugada desta quarta-feira, no bairro Grão Pará. A motivação, como o policial disse, ainda está sendo apurada. E qualquer informação que alguém tenha, que ajude a polícia neste trabalho, pode ser repassada pelos canais de denúncia 181 e 190. Eu volto com você, Nico. Sim, obrigado, Miguel. E essa filmagem vai ser determinante aí, né, no desdobramento dessa investigação. Quem tiver informação é ou tiver uma câmara de outro ponto da rua, né, que mostre uma coisa diferente para que seja identificado, né. Covardia, barbárie, barbárie. Nós estamos voltando o tempo da pedra, cruz, cara. Obrigado, viu, Miguel. Daqui a pouquinho você está de volta. Obrigado.